Oi, Gu, tudo bem? Oi, Lise, boa tarde, boa tarde pra todo mundo. Mais uma ótima sexta-feira aí com o Vermais arrasando. E hoje a nossa matéria tá especial, né? Depois de participar daquele programa super famoso, Hotéis Incríveis, o Hotel Boutique aqui da região abriu as portas com exclusividade. Prende TV, Recorte TV. Gente, eu dei uma espiada. E a gente vai... A Lise cortou a matéria, né? Vai ter os bastidores aí todos daqui a pouquinho. Já quero me hospedar lá. Pois é, né? Agora tem a coluna social. Vamos conferir então quem foi destaque. Jonathan Benkendorf, então, trocou de idade na última semana, ao lado da esposa Marlene. Então, parabéns pro Jonathan que comanda aí a Benkendorf. Legal, parabéns, Jonathan Marlene. Rafaela Eringbel inaugurou o espaço Mã dentro do Moinho. É o Move Art Moinho, que tem a curadoria da Carla Carvalho. Genial. Então, um beijo pra Rafa e pra Carla também. Legal, gente. Próximo destaque, então, o nosso governador Carlos Moisés, junto com a esposa Kessia. Ele comemorou o aniversário na semana passada, teve naquelas audiências pra resolver os negócios da BR-470 e foi almoçar nesse restaurante chique, que quem conhece Floripa sabe onde é que é. Olha, bacana. Foi comemorar com a esposa, né? Parabéns, então, pro governador. Outro destaque, então, Júlia Brightcop Sardanha. Tá curtindo, então, as férias aí do Iberstar Select Praia do Forte. E ela tá arrasando nas redes sociais. Ela comanda aí toda a parte financeira da Audi, do grupo Brightcop também. E ela toma umas dicas de empreendedorismo sensacionais. Quem puder, confere, então, o trabalho da Júlia nas redes sociais também. Bacana, a mulher tá arrasando, né? Só destaque. Mas o aniversário também, além da Edi Oiteiro, a Marina Curio também celebrando o aniversário, então. Um beijão e tudo de bom. Beijo, parabéns. E pra terminar, a designer Natásia Vieira, celebrando, então, os seis meses do filhinho Lohan. Então, super beijo pra Natásia e pro Lohan. Que coisa mais fofa. Um beijo. Esses são os destaques de hoje. Você pode mandar sua foto ou sugerir alguma coisa através do Instagram, arroba Gustavo Siqueira TV. Agora, prepare-se que a gente vai invadir o único hotel boutique da região. Aqui conosco, então, a Juliana Túlio, ela que, junto com o esposo Diego, trouxeram pra Blumenau o Hotel Vila do Vale. O primeiro hotel boutique de toda a região. Júlio, como é que foi pra gente presentear a Blumenau com esse hotel boutique maravilhoso? Então, meu marido, a gente... Eu venho da hotelaria, da minha família já teve hotel, né? Tenho hotel há muitos anos aqui em Blumenau. Só que a gente queria criar uma coisa diferenciada, intimista, que realmente proporcionasse uma experiência. Então, hoje em dia, a gente fala muito em experiência. Aqui no Vila do Vale, ele não é só um hotel pra você vir dormir, deitar numa boa cama, tomar um bom banho. Ele é toda uma experiência. Ele tem todo um contexto de personalização, de ser bem atendido, de se sentir querido, de se sentir especial. E é verdade que vocês tiveram mais de 150 hotéis aí pelo mundo e trouxeram um pouquinho de cada coisa que viram aí pro Vila do Vale? 143. A gente gosta muito de viajar, a gente realmente ama hotelaria. Então, a gente sempre tá tentando buscar experiências diferenciadas, experiências de atendimento, de vários tipos. A gente vai agregando um pouco de cada lugar que a gente conheceu. E o pessoal de casa aqui não sabe o que é um conceito de hotel-botique. Além de toda essa experiência, diz um pouquinho mais dos diferenciais pro pessoal de casa, Ju. Então, o hotel-botique é um hotel, aqui é o, no nosso caso, nós temos apenas 20 suítes. Todas são diferentes entre elas. Então, cada quarto tem um nome diferente, uma cor diferente, uma decoração diferente. É verdade que vocês pesquisam até a vida do hóspede pra fazer uma série de surpresas quando ele chega, desde fotos, personalização do que ele gosta de comer, de beber. Então, é o nosso processo de check-in. Então, o check-in, ele é comum em todos os hotéis, né? Você precisa preencher com os seus dados, mas o nosso check-in é um pouco diferente. Você preenche alguns dados, como o seu hobby, o que você gosta de comer, qual a sua cor preferida, qual a sua música preferida. Então, são alguns detalhes que a gente gosta de personalizar pra tornar cada hóspede único, porque cada hóspede vive uma história diferente aqui dentro. Bom, Ju, dá pra contar pra gente aí o que causou maior repercussão? Sim, sim. Teve uma experiência recente de um pacote novo que a gente lançou, inclusive, que é o Casa Comigo, que fez uma surpresa muito especial pra uma noiva, que a gente planejou tudo junto com o noivo e eles vieram jantar, então era só um jantar pra comemorar quatro anos de namoro. E depois, uma colaboradora perguntou se eles gostariam de ver o hotel, claro, tudo combinado com o noivo. E eles subiram, então, viram primeiro um quarto normal e depois, quando eles entraram na suíte presidencial, ela tava toda decorada. Foi muito emocionante participar desse momento, toda a equipe ficou super feliz, super empolgada. E dá até pra... Tem até piquenique, dá até pra fazer piquenique aqui no hotel, é verdade? Sim, sim. Isso é uma coisa legal, porque às vezes as pessoas não vêm se hospedar aqui, mas o café da manhã é uma super experiência, o café da manhã é muito especial, ele é todo servido à mesa. Também tem a opção de... pra todo mundo, né, aberto ao público, é o piquenique, então nós temos duas opções de piquenique, o piquenique romântico e o piquenique divertido, que é, às vezes, as pessoas querem vim com a família, então o piquenique romântico, ele é mais ao pôr do sol, com queijos e vinhos, então é bem... bem gostoso. E uma outra experiência que a gente tá lançando agora é o cinema ao ar livre, que a gente monta uma tela especial pro casal, fica bem gostoso e também é aberto ao público. Agora eu quero fazer um desafio pra ti, pra tu mostrar pro pessoal de casa dez cantinhos prediletos, diferenciais, que tu mais gostas aqui no Vila do Vale, pode ser? Pode, vamos lá. Vamos conferir, gente. A suíte presidencial é maravilhosa, ela tem 100 metros quadrados e aqui também, além das hospedagens, a gente recebe principalmente noivas e eventos especiais. Esse banheiro realmente é uma das minhas partes preferidas aqui do Vila do Vale, ele é maravilhoso e é o banheiro da suíte presidencial. Essa parede toda de pedras, ela é original da casa. Essa é uma suíte prestígio com ofurô, então ela tem um ofurô com toda a vista da cidade e também pra dar mais privacidade para o hóspede, ele tem a opção de baixar um todo. Aqui é o boutique, o restaurante do Vila do Vale, porque além da hospedagem, o Vila do Vale também é uma experiência gastronômica. e esse restaurante ele é aberto ao público e aqui também acontece em jantares assinados. Então, essa é a suíte Marinho, é uma das minhas suítes preferidas aqui e como eu falei, além do quarto ser maravilhoso, a gente sempre gosta de receber a pessoa com um mimo especial, então aqui é um aniversário de 70 anos. A gente sempre também gosta de ter uma música tocando quando a pessoa chega, normalmente uma música que ela goste e a gente sempre deixa algumas surpresinhas, como por exemplo, os escritos aqui no espelho. aqui nessa área a gente tem tanto a sauna seca do hotel quanto o Dermatos Spa, que tem salas de tratamento também abertas ao público. É aqui nessa área que a gente monta a experiência do cinema ao ar livre que também é aberta ao público. Esse cofre é muito especial pra gente, ele fica dentro da adega do Vila do Vale e ele pertencia a um morador da casa e nós trouxemos ele pra cá e pintamos da cor do hotel. Então ficou um cofre muito bonito que chama muito a atenção dos nossos óculos. que bacana, né? Ver gente de Blumenau arrojando, empreendendo e fazendo sucesso no Brasil e também fora dele. Um grande abraço então pra Juliana e pro Diego Túlio e para mais sucesso aí nessas novas empreitadas. Vamos para as nossas dicas. A ametista, você sabe que os óculos que eu uso aqui são da ametista, né? E ela entrou em liquidação com óculos de grau e de sol com até 70% de desconto. E tem as melhores marcas Raiban, Sabrina Sato, Grazi Massafera, Ana Hickman, Arnett, Fox, Union Pacific, entre outras. E o melhor, dá pra parcelar tudo e até 12 vezes. Corre pra ametista na rua 15 de novembro ou no SIC de Blumenau. Quem está conosco a partir dessa semana é o Norte Shopping e já chega com um convite super especial pra quem ama os bichinhos de estimação. Nos dias 21 e 22, neste sábado e domingo, estará acontecendo a primeira feira de adoção. Prestigia, então, porque sempre é dia de fazer um novo e melhor amigo. Que bacana, então. Obrigado pela parceria novamente no Norte Shopping aqui com a gente. A Feio Hamburgueria faz sucesso há mais de 40 anos na cidade. E a dica dessa semana é o tradicionalíssimo hambúrguer das antigas. É aquele mesmo, gigante de tamanho e extraordinário de sabor. A Feio Hamburgueria fica em frente ao Parque Vila Germânica e com agora a peça do cotidiano dá pra ter um delivery também pelo iFood que é super bacana. Outra dica especial que também fica na Vila Germânica é a Benckendorf Kaff. Tem na Vila Germânica e no Hospital Santa Catarina. Ela já é referência na cidade. Além de todas as delícias que vocês conhecem, quem vem causando alvoroço são os pães com bolinho, considerados os melhores do estado. Gente, tem oito opções. Vale a pena experimentar, então, que são maravilhosos. Então, confira ou peça pelo iFood também ou pelo Whats. E pastel, você já sabe que é da Santa Larica. Se quiser pedir o melhor e mais recheado pastel da cidade é só ligar no 33287320. São inúmeras opções doces e salgadas. E no mês de agosto está rolando uma super promoção com alguns sabores de pastéis por R$15, mas atente-se, são só segunda, terças e quartas. Pensou pastel, pensou em Santa Larica. E o cheirinho aqui no estúdio já está muito bom, porque final de semana está chegando o pé de churrasco. E a nossa melhor pedida é a churrascaria Tiffin, mais de 80 anos de tradição. E hoje tem picanha que trouxeram aqui para a gente, está super bacana, com os acompanhamentos que vocês só encontram na Tiffin. Feijão, arroz, a salada, maionese, farofa e a polenta que é a melhor da cidade, irresistível. Até vamos alcançar uma pralhinha comendo agora no VT. Uma polentinha, uma polentinha. Gente, nós vamos para o intervalo, vamos ficar aqui comendo essa polentinha e depois vou experimentar essa picanha e eu te conto. Até semana que vem, gente. Bom final de semana. A gente já volta.